Olá amigos aqui do canal mais um vídeo para vocês estamos aí com o Alphacet Nexon agora ok primeiro teste pessoal SKS a gente vai fazer aí no 58 né que a gente viu teve uma queda no geral inclusive aqui também né em alguns lugares talvez não tenha caído devido a taxa de sinal que é mais forte do 58w tem lugar que a taxa é mais fraca né então a tendência foi muita gente ter ficado sem sinal no dia de ontem bom então como vocês estão vendo aí está estabilizado aí 58 a gente vai dar uma avaliada rápida como está mas antes a gente vai ver em quais satélites aqui né eu vou testar aqui na chave de sec esse aparelho está desbloqueando no dia de hoje então primeiramente a gente sai do 58 vamos ver se o 61 tá ok 61w ok também tá pessoal desbloqueando ainda pelo Alphacet vamos ver aqui se o 63 link 1 está ok 6163 né 63w ok também tá assim como 58 e é um estresse satélite está ok aí desbloqueando vamos conferir aqui o 12.5 se está ok também então pessoal 12.5 também ok tá vamos esperar ele dar estado aqui aí para ver só que a gente sabe que ele sempre tem uma estabilidade aí né tá demorando um pouquinho aí para conexão vamos aguardar pessoal 12.5 ele conectou e saiu tá será que ele tá fora hoje é só bom então ele quando deu estado conectado depois ele ficou off depois eu coloco nele de novo aí tá mas tá aí a taxa de sinal do 12.5 mas parece que não tá conectando vamos ver como tá o 107 107 também conectando normalmente só vai faltar aí 89 né pessoal 89 eu testo depois que tá fora da chave de sec ok então a prioridade aqui é o 58 vamos ver como tá ele hoje vamos testar os canais aí pelo 58 e vamos aguardar aí a conexão o que é o pessoal a grade de canais aí na alfa sat vamos conferir aqui o fox premium e 2 não tá abrindo lá na a pss quem e aqui também não tá abrindo o fox premium e 2 tá no dia de hoje assim como o o fox premium 1 ok e mas os demais canais estão ok aqui nesse aparelho tá pessoal como combate hd o que é o que é o primeiro clube tá e está praticamente com a mesma quantidade de canal aí dá tô com sat mas vamos ver aqui ó se o bis está ok se o bis abrir ele tá um pouquinho acima aí né ferindo aqui o bis está para cá e vamos ver bom quer dizer no momento o alfa sat tá um pouquinho na frente ela tá rodando o bis hds enquanto lá na eu tô com o site não abre inclusive ela abre também né muita gente não faz conta o canal o sd também ó já tá um pouquinho mais completa a grade de canais da alfa sat e está comentou que a gente ia falar sobre os canais ó o zoom ou aqui ó sd ele abre ó e vocês estão vendo vamos conferir né de repente não abre né pessoal e aí ó o zoom ou aqui não abre não tá pessoal olha que interessante sd ó vamos ver o ap e é aqui também o zoom ou não tá abrindo né olha interessante sério do nsq né esse canal aí não tá abrindo lá na tô com site também não viu pessoal mas interessante que o bis não abre lá na tô com e aqui tá abrindo né mas o zoom ou tá fora pode ser um problema talvez não na operadora ou com servidores né mas tá abrindo aí o bis hd a mais aí que atocam né canalzinho a mais só que não tá abrindo fox premium e dois também os únicos aparelhos servidores que estão abrindo aí o fox premium e dois não agrada de mais completa é os aparelhos da do sat e o servidor de xair ok e vale lembrar pessoal que o 58 tá rodando muito bem aqui no alfa sat tinha feito aí é um comentário sobre a o global sat j680 tá dando as fizadinhas 58 mas eu acho que já está estabilizado já né espero se não tiver vocês comentem aí aqui no alfa site 58 tá rodando muito bem tá ele continua rodando lá no 2.5 havia testado e ele não abriu né pessoal voltar aqui para o menu e vamos dar uma conferida aqui e aí e aí e aí e aí e aí Então pessoal, no dia de hoje o 12.5 não está conectando aqui no sistema AlfaSat, pelo menos aqui no Nexon, acredito que também no TX. Eu vou dar uma testada aqui no 89. O nosso foco aqui é a grade Full HD, que eu já comentei com vocês que está ok. E o 58W, que está rodando bem no dia de hoje, aqui nos receptores da Toconsat, que é o TX e também o Nexon, tá? Só nesses dois roda o 12.5 e o 89. Mas o 58 após essa queda aqui, ele está rodando muito bem, tá pessoal? Tá cheio de sinal dele, voltou ao normal e ele está estabilizado aqui no Nexon. Agora a gente vai testar também aqui o 89, né? Porque o 12.5 não está conectando, tá pessoal? Pois é, tá aí. O 89 continua se mantendo e ele roda muito bem. Eu vou fazer um teste rápido aqui no 89, já que eu já falei para vocês que o 58 está rodando muito bem aqui. E eu sempre falo que o 89 também, tá? Só que como eu sempre testo o 12.5, eu comento com vocês que ele está rodando. Hoje ele não está conectando apenas o 89W, tá? Está se mantendo. E por incrível que pareça, o 89 sempre rodando muito bem aqui nos receptores TX e Nexon, tá? Como vocês estão vendo aí, sempre que eu testo, esse satélite está rodando muito bem, tá? Agora o 12.5, misteriosamente, hoje ele não está rodando, infelizmente. Provavelmente a marca deve estar fazendo alguma manutenção nesse satélite. Grade 4 HD está um pouquinho mais acima do que a ToconSat, mas também não está abrindo o Fox Premium 2, mas aqui já abre o BIS HD, tá, pessoal? Na Tocon não está abrindo, só o BIS que está abaixo aqui. Se abrir o BIS, ela vai ficar igual, pede igualdade aí com a Alphacet. O problema da Alphacet é somente a questão dos canais de rádio, que eu sempre falo com vocês. Mas está aí, nos vídeos anteriores eu sempre comentando que o 12.5 não estava legal, a Alphacet deu uma, provavelmente, uma desligada nele, não sei se vocês estão fazendo manutenção nesse satélite aí, para dar uma melhorada. Então, hoje o 12.5 não rodou aqui para mim, apenas o 89. Então, para desbloquear no Alphacet, você tem a opção de usar o 89, que é esse aí que eu estou testando agora, que está rodando muito bem, está lisaço aí, grade full quase completa. O 58 também está rodando muito bem aqui no receptor Alphacet Nexon e também no TX, tá, pessoal? O 63 Link 1 rodando muito bem aqui também e o 107.3 W aqui também rodando legal no Alphacet Nexon. O 61 W também rodando, a gente sabe que o 61, pessoal, ele roda aqui, mas não roda o combate, né? Tem um diferencial aí, que ele roda os demais canais, mas não roda o combate HD, tá? Mas, para quem não faz questão, os outros canais rodam muito bem para desbloqueio aí com o 61 W nos receptores TX e Nexon, ok? Então, se alguém tem alguma dúvida aí, hoje o 12.5 não está abrindo aqui no momento, tá? Pode ser que venha rodar depois, mas demais satélites de desbloqueio rodando muito bem. A gente também tinha que passar aqui pelo IKS aqui do aparelho, né, pessoal? Vamos dar um avaliado também, né, no sistema de IKS, rapidamente. Vamos sair aqui do SKS para o IKS. Um detalhe importante que eu sempre falo para vocês é que quando você atualizar esse aparelho, tá? Lembre-se sempre que você tem que vir aqui em configurações, tá? Estando no menu. E habilitar ou o IKS ou o SKS, porque senão você fica sem taxa de sinal e de repente você acha até que não está conectando o aparelho ou está com algum problema. Então, você aperta o menu, vem aqui em configuração, tá? Dá OK. E depois vem aqui em configuração XCAN e dá OK. Você vai ver que o IKS e o SKS só estão desligados, por isso que você não consegue fazer o aparelho funcionar. No meu caso aqui, né, quando você atualiza o aparelho, fica os dois desabilitados, tanto o IKS como o SKS. Então, você só vai dar um OK aí em cima do SKS e vai deixar assim, ligado, tá? Ele vai estar desligado, igual está aqui, ó. OK? Agora eu vou estar desligando o SKS. Vou subir aqui no... IKS, né? Vou dar OK. Ele também vai estar desligado. E vou dar OK em cima de desligado, coloco para ligado e dou um OK aí, ó. OK? Então, sempre lembre-se que você atualizando esse aparelho, vai desligar, né, o IKS e o SKS. Tem que entrar no menu, configurações, e habilitar ou o IKS ou o SKS, OK? Se estiver usando uma antena mais cabo de rede, ligue essa parte aí, ó, IKS. Se estiver usando duas antenas, você dá o queijo de baixo e liga o SKS. Bom, no meu caso, eu já liguei aí o IKS, né? Vamos ver como está aí no IKS. Já está conectado, como vocês estão vendo aí, ó. No IKS. O sistema IKS está rodando praticamente igual ao sistema de duas antenas, tá? Por sinal, o IKS está rodando muito bem ultimamente aí nos receptores TX e Nexon, OK? Então, está aí, pessoal. Rodando no IKS também, tá? OK? Eu só coloquei para testar se está OK rodando no IKS. Está sim. É, grade de canais igual, tanto com antena mais cabo de rede, como com duas antenas, aí no TX e no Nexon, OK? Rodando bem no 58, vale lembrar. Então, recapitulando que o 2.5 no momento do teste estava off aqui para mim, mas rodando numa boa aí, muito bem, o 89W, que se mantém aí na grade de satélite de desbloqueio da AlphaSat, né? Do TX e do Nexon, né? Os anteriores não rodam esses dois satélites aí, que é o 12.5 e nem o 89W. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Um abraço a todos. Eu acho que não tem nenhum comentário aqui, a gente só vai dar uma observada. Se não tiver, eu já vou encerrar aí o vídeo, tá, pessoal? Tem um comentário aqui do... Vou conferir aqui. Um comentário aqui do Alcivan Aquino, né? Boa tarde. De nada, Alcivan Aquino, um abraço. Obrigado por ter passado aqui pelo canal. Ok? Volte sempre. Como é só você que está passando aqui, eu vou até sair dessa tela, ok? E vou encerrar aqui esse vídeo. Então, um abraço a todos. Espero que vocês gostem desse vídeo. Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL